Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Tudo está criado na base para fazer um regulamento da associação. O trabalho na base da Constituição da República, vamos criar um regulamento da associação. Só que ele é uma organização não governamental. Para você também, uma organização não governamental como associação, o Oroco legaliza. O trabalho está chamado ONG. Aquilo que está criado é uma organização não governamental. O trabalho está atuando agora para poder ter parceiros internacionales, para poder ter parceiros internacionales. Mas o sucesso também, porque a legislação é uma organização. Aboi um grupo, aquele grupo, que eu estou chamando a associação, ele é um grupo. Agora eu vou legalizar. Vou ter que buscar tudo. Então aquilo é tudo. E uma experiência que é uma manga de vinte na Diné. Só uma boa sessão. Quando a sessão você chegaria de entrar em uma associação, na Diné, você vai parar. Você vai entrar em uma associação, desde que pariu. Você vai entrar em uma associação, do Parlamento Infantil. Ele era o presidente do Parlamento Infantil na Guiné-Bruz. Ele era o presidente do Parlamento Infantil na Guiné-Bruz. Depois de ser um país democrático, ele tem que entender o Parlamento Infantil. Então, ele tem manga de gente que tem que falar nada disso. Nada, nada. Ainda sei só. Aos um dia até... Nada. Nada, nada. Nada, nada. Então, o que você falou, Cuma, se na verdade a Guiné-Bruz aceita esses dirigentes do partido, mas eu tenho certeza de como é não cumprir. Porque quem ouve na base de Madeira, na base de PNJC, do PRS, que é o PRS de Fernando Dias e a fundo, eles têm decidido como é não fazer um frente. Só que tem que a Guiné-Bruz que até entende na política. Toma com o dinheiro e a mão no papel. Possível ter um bastidor. A não ser, não poder fazer claraque. Pense-se que deve ensinar. Pense-se que deve fazer acordo. Não. Política tem a diversidade na opinião e ponto de vista. Uma hora não pode ser no mesmo ponto de vista. Em outra hora não pode ser no mesmo ponto de vista. E dentro de política, não tem sistemas diferentes. Eu tenho partido socialista. Vamos falar de extrema-esquerda e partido socialista. Eu tenho partido de direita. Que partido... Que extrema-direita e extrema-esquerda é que está comunga. Poder comer ideias e que é igual. Igual, sim. Eu tenho partidos centralistas. Eu tenho centro-esquerda, eu tenho centro-direita. Eu tenho meio-extrema. Então, tudo... Na ciência política... Escuta o que está falando. Comanda Guinness na Guiné que não tem de política. Partidos de mesmo... Por exemplo, se a mídia-esquerda... A mim não fazia coligação com partido de esquerda. Porque eu não tenho nenhuma ideia. A mídia-direita não fazia coligação com partido de direita. A mídia-esquerda... Não fazia coligação. A mídia-esquerda... De centro, de esquerda... E tem um momento que poderiam fazer... Que engenharia... Que vou abrir aqui um momento na Portugal... No horário passado. E falaram geringosa. 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 Porque... Alguns de esquerda... Outro de direita... Outro de centro... Não é conseguir... Um dia tão outro... Para poder... Salvar... Sistema. A mídia-esquerda. Então, a mídia-esquerda... É inormal também. Se a mídia... Não se salva... Na democracia. Inormal. A mim é a mídia-esquerda... Se esse partido... Esquerda e direita... E centro. O que eu disse... Eu vou também... O que eu disse... Esquerda e direita... Não podia dar... Com certeza... Papel Sacralata... Na coisa de programa... De grandes jornalistas... Moçambicanos. E para você abordar porque tem autoridade de partido, como não vai representar partido e não me entrevista? Eu não sei se eu vou acompanhar, mas vou acompanhar o Kiko Zalab. Então, e foi uma vergonha dar uma vergonha de entender o tema que eu pude lá e pode perguntar será que Dinevson é uma eleição legislativa ou não? Madem, o que a madem apoia? Ele apoia a opinião de madem, legislativa ou presidencial. Dara, papi, uma barça. Ela pode me confessar que ela está lá, mas ela tem autoridade de falar o que a madem está lá. Então, se você tem autoridade contra o que a madem, o que vai partir para não fazer isso? a madem é um dos primeiros partidos que implementar fórum de democracia. a madem é um dos primeiros partidos. 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 A boca de giro. Tudo que é rico, nem se cabe na escola. A boca de giro. Mas ele é o homem mais giro na Dineb. Porque ele tem netinho. E vai cargar se socorro. Se socorro. A mim nunca ouviu nome. A mim não ouviu um sérgio de Papo Verde. Não tem um programa. Não sabe pra lá. Não sabe na banco. Na banco BCA. Que está falando na Cabo Verde. Não sabe. No encontro de organizações não governamentais. Com o Armando Domingos e Mós Pereira. E alguém que tem muito direito. Ele próprio que fala na Dineb. Para trabalhar em casa. Para poder ajudar meninos. Para pegar o dinheiro. Porque a minha senhora. Eu não conheci muito o que é. Naquele encontro lá. O Tchamim criou um projeto na Cabo Verde. Tchamado. Nós juntos por uma boa causa. Um trabalhado ligado com o Ministério da Justiça. Isso não está a fazer. Então. Que coisas lá sim. Como é que não falou. E o Tchamim. A mim pantei falando com o Mãe. Uma não se socorro. E na vim ser. Primeiro ministro. Mãe no Bile. Num programa assim. Que assistiu o companheiro. De RTP. Que está falando. Acho que dia domingo. Que está dado. De que não tem nenhum. Um economista. Que era grande economista guinês. Teia hoje. Que foi para trabalhar. E trabalhei na Dineb. Só na 1900 e poucos. E era ministro de Finanças. Na Dineb. E eu me garanto. Que eu gostei dele. Muito, muito bem. Doutor Fernando. Juntaschique. 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 Juntaschique.